Olá, aqui é o Charles, mais uma vez para o nosso quinto encontro da série de vídeos sobre como fazer uma consultoria completa e esse é o quinto passo, é agora que você vai definir as ações junto com o empresário. No passo anterior, no quarto passo, quando você apresentou para ele o primeiro relatório com todas as informações sobre as reais necessidades da empresa na visão dele, na sua visão e na visão dos funcionários, é claro, é natural que ele peça ali algum tempo para analisar o documento, para pensar, para avaliar quais ações são prioritárias, você precisa ter em mente que nem todas as necessidades o empresário vai ter condição de atender de imediato, isso muitas das ações dependem de haver recursos financeiros e se ele não tem recurso financeiro próprio, se é possível obter de terceiros, talvez um projeto de financiamento, precisa ser incorporado ao trabalho de consultoria e se você tem experiência em fazer projeto de financiamento, tem acesso a serviços financeiros nos bancos também, é uma maneira de você agregar valor ao seu trabalho de consultoria, porque você chega para o empresário e diz, olha, você não tem dinheiro? Tudo bem, eu resolvo para você, eu tenho acesso ao banco tal e lá a gente vai conversar, ver qual é a melhor linha de crédito para você e você já traz esse crédito para o empresário, é uma maneira de você agregar valor para o trabalho de consultoria e vendo quais são as condições que ele tem, os recursos que ele tem, os recursos que ele pode ter acesso e a disposição dele em relação às ações que deverão ser implementadas, você vai definir o cronograma junto com ele, ele vai dizer, olha, isso aqui eu não tenho condição de fazer agora, a gente vai deixar para um outro momento, mas isso aqui eu já quero fazer já para minha prioridade cuidar disso e em função dos recursos que ele tem e da noção de prioridades que ele tem, vocês vão definir juntos, claro, o cronograma de ações, um plano de ação, daquilo que é prioridade do momento. Esse é um roteiro que você vai construir junto com o empresário e na hora que você constrói esse roteiro, você tem agora a possibilidade de botar em prática a solução dos problemas que levaram você até a empresa. Quando você foi demandado, quando o empresário te chamou para ir lá, provavelmente ele já tinha a visão de uma série de necessidades. É nesse momento que você vai definir quais dessas necessidades serão atendidas primeiro. Então, esse é o passo quinto, o quinto passo é quando você vai definir as ações, montar o cronograma e partir efetivamente para a ação, ok? Então, segue aí a nossa série de vídeos, no próximo eu vou te explicar melhor como é que você vai fazer o acompanhamento desse cronograma, ok? Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, grande abraço e até a próxima!